Rapaziada, bem-vindos ao MMA dublado, o canal este onde nós comentamos, dublamos, traduzimos e noticiamos tudo que envolve o mundo das artes maciasmistas, beleza? Cleiton Domingos aqui com vocês para falar de MMA. Olha só, senhores, UFC 290, cara, tivemos aí a luta do Robert Wither contra o Drykor Duplessis, cara. Duplessis simplesmente quebrou a banca, senhores. Todos aí, cara, que estavam apostando no Robert Wither, né? Não vamos aqui duvidar porque o Wither era o favorito, ex-campeão do UFC, mais experiente, mais lutas na organização, já lutou contra os tops da categoria, consequentemente, ele era o favorito. Mas, cara, Duplessis, aquele cara que ninguém deu nada, aquele que ninguém acreditava nele, simplesmente quebrou a banca, senhores. Venceu Robert Wither de forma impressionante, cara. Parabéns aí para o Duplessis. Vou deixando aí para vocês, tá, os melhores momentos dessa luta, cara. No final ali, Duplessis e Israel Adesanya fizeram uma encarada ali dentro do ringue e essa luta já está sendo aí cotada, né, programada aí para acontecer entre o Adesanya e o Duplessis, senhores. Show de bola, evento sensacional, um dos melhores eventos do ano, praticamente. É, meus amigos. E aí, deixa aqui o seu comentário, comenta aqui o que você achou dessa luta. Deixa aqui o seu comentário, fica aí com os melhores momentos. Deixa aqui o seu comentário. Deixa aqui o seu comentário. Deixa aqui o seu comentário.